Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Martins e eu sou responsável, gestor, idealizador do maior projeto de escolas de futebol do mundo, as Escolinhas FLA. Nós nos preocupamos com esporte e educação. Portanto, o aluno que entra nas Escolas FLA, ele não está simplesmente aprendendo a jogar futebol. A gente também procura dar ao nosso aluno uma noção básica de conceitos morais, éticos, de comportamento, de respeito, de socialização, para que ele seja um cidadão melhor para a sociedade. O nosso método, ele ensina a jogar futebol, mas também tem uma preocupação muito grande com a formação do cidadão. Nosso compromisso é com esporte e educação. Seja bem-vindo a ele. Legenda por Sônia Ruberti